Yeah, yeah, screw, screw, sucks, sucks Assim, assim, yeah Eu tô muito louco, dando rolê no meu carro Ferrari, brum, brum, mano, eu tô muito caro Pílulas brancas, meus cocos, azul Fazendo cash, eu bolo mais um Lindo meu cup, ice pra minha gang Me chame de frizz e ouro branco, meu bem Eu tô muito louco, dando rolê no meu carro Ferrari, brum, brum, mano, eu tô muito caro Pílulas brancas, meus cocos, azul Fazendo cash, eu bolo mais um Lindo meu cup, ice pra minha gang Me chame de frizz e ouro branco, meu bem Baby, no problem, Xanax no meu bote Metafetamina te faz ficar locked Saquei a Glock Te matei com a minha Glock, yeah Show na quebrada, eu tô tipo o Oroche Show na quebrada, eu tô tipo o Oroche, yeah, yeah Filha da puta, tenta se acalmar Tá estressado, comi tua mamá Faz um suquinho de maracujá Tete a Gpex, vamo te quebrar Quebra tua mob, é satisfação Mostra pra vocês, nós não brinca não Nessa porra não se aborda a missão Drop no trap, mais melhor que teu som Teus não tá chato, chato pra carai Aqui em Newark, fazendo mais caro Tamo bem caro Brum, brum, brum no carro Nike, Adidas, tem Gucci mais caro Pé rico, exportando droga pra carai Foda-se a polícia, mó vida demais Tem fuga nos pela Bang Bang na tua face Nike no meu dente, brilha muito mais, yeah Eu tô muito louco, dando rolê no meu carro Ferrari, vrum, brum, mano, eu tô muito caro Pílulas brancas, meus copão azul Fazendo cash, eu bolo mais um Lindo meu cup, ice pra minha gang Me chame de Freezy, ouro branco, meu bem, yeah Me chame de Freezy, ouro branco, meu bem Eu tô congelado, yeah Eu tô muito louco, meu bem, yeah